Música Ok minha gente, está acontecendo mais uma novena No sítio Melancia, município de São José da Tapera Vamos mostrar pra você Você que está do outro lado, desde já a gente agradece Música Bom dia pessoal, tudo bem? Tudo bem, a cultura continua viva né? Graças a Deus né? Aqui é novena pessoal, aqui é no nordeste brasileiro, seu nome? Arlindo, francês brasileiro Arlindo toca há quanto tempo? Há mais uns 20 anos Toca um trechinho Arlindo Só o senhor Pode tocar? Sim Muito obrigado, e o seu nome? Elisalvo do Pife né? Elisalvo é de onde? De Pilões Toca há quanto tempo? Há muito tempo, dentro do meu pai que eu venho tocando A tradição já do meu pai né? A tradição de pai para filho É Tocam um trechinho Música Música Muito bem, muito obrigado viu? Seu nome? Oscar Francisco Oscar toca há quanto tempo? Há uns 25 anos por aí agora Toda região? Toda região Pois toca um trechinho aí da zoadenta Obrigado viu? Aqui é o homem dos pratos Para tocar prato minha gente, não é para todo mundo não Tem que ter habilidade Teu nome? Roberto Roberto Carlos não? Não Tocam um trechinho aí Roberto Aê Roberto, obrigado viu? E o seu nome? Leandro Leandro continua na luta né? É É cultura, é tradição, faz parte da essência do nordestino, é isso? Com certeza mano, com certeza Tocam um trechinho Música Música Essa zoadinha vai longe, do outro lado da rua não vai? Já pô Vai, e o teu nome? Alessandro Alessandro continua aí, ao lado da turma né? É Bem, é bonita a nossa cultura do nordeste, toca um trechinho aí Música Valeu, obrigado Valeu Pronto, vamos seguindo aqui, vamos falar com a dona da novena, com o dono E você, tudo bem? Tudo bom meu amigo Tá apreciando? Tô sim Tô sim Teu nome? Orlando Tudo bem Orlando, e você? Jazimaro Tá apreciando também? Tô Obrigado Tudo bem e você? Tudo Cadê o dono da novena, é o senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Foi promessa? Foi promessa Cadê a santa? É Cadê a santa? Cadê a santa? É madrinha santa Terezinha né? Ó pessoal, madrinha santa Terezinha Muito bem, que madrinha santa Terezinha interceda a Jesus por nós Vem Tem essa daqui também né? Pronto, e aqui tá tudo enfeitado Como é o nome da senhora? Circa Ô Circa, foi promessa? Foi promessa Foi né? Foi, promessa E a senhora alcançou a graça? Graças a Deus Deu certo né? Tô, deu certo, tô quase boa Graças a Deus, santa Terezinha vai me curar Vamos mostrar as cozinheiras? Bora Bora, bora, bora Vamos mostrar as cozinheiras, pessoal Vamos mostrar as cozinheiras, pessoal Ô Zé Miúdo, cadê? Vamos mostrar as cozinheiras Vamos mostrar as cozinheiras Dê licença, dê licença Cadê as cozinheiras? Ô gente, e correu, foi E só ficou tu, foi Oi Teu nome é? Jordiana Tudo bem? Graças a Deus E já tem muita comida pronta aí? Tem, graças a Deus, tem muita Certo A noite esse terreiro lota né? Se Deus quiser Muito bem Ó, eu já vi macarrão aqui Muito bem Ó, e macarrão aqui Certo Aqui as cozinheiras Eu tô na cozinha, pessoal Tô na cozinha Cadê o feijão? Cadê o feijão? Feijão Ó, pessoal Feijãozinho da hora aqui Muito bem Olha o teu nome, é? Teu nome Aqui é carne de porco Teu nome é Luciene É carne de porco Cadê a carne? Cadê a carne? Cadê a carne de porco Eita, minha gente Do nordeste brasileiro E o fogo em de lenha Aqui é feijão de corda Cadê o feijão de corda? Feijãozinho de corda verde Pra fazer Tropeiro, tropeiro Cadê? Mostra aí, mostra aí de novo Feijãozinho de corda Novo na aula E é aqui da roça Da roça Cadê a panela de mocotó? Cadê a mocotózinho? Pronto, mexa aí um pouquinho Vamos mostrar aí o mocotó, pessoal É delicioso Hein? Meu pai sou eu desse jeito Eita, um caldinho de mocotó, menino Não é não Aqui, e aí o que? Faz galinha cozinhando Galinha? Galinha cozinhando Ainda tem umas três no chiqueiro Daqui pra tarde A gente vai matar as três Aqui é galinha do terreiro, pessoal Não é galinha de granja, não, não Aqui não é galinha de granja, não, não Tem mais carne aqui Outra galinha já pronta Deixa eu ver Aqui duas panelas, aqui só é pé Aí é pé Aqui é pra amiga do meu pai Especial para ela Aquela mãe pediu ao meu pai Que queria pé de galinha E cabeça e moela E fígado E aqui é o que? E aqui é É porque já tá um pouco escuro aí, né? Aqui é o capão da O capão da Como é o nome? Da rezadeira Que é especial Todo ano minha mãe faz especial pra elas O capão das rezadeiras? É, é pra rezadeiras E começa a que hora a reza? Começa umas sete Não, depende Sete horas Sete horas É o terço? É o terço, começa o terço Quando tem muita gente Aí a gente conta logo O pessoal não ir embora Pra arrumar, tá tudo Pra não sobrar nada E a noite aí lota? E a noite nós ficamos a noite Passa a noite toda Só festa E o leilão tem o que? O leilão? Galinha Galinha, capão, melancia Bolo Abóbora Abóbora Não pode faltar Não pode faltar Não pode faltar Não pode faltar E eu já trouxe o meu leilão Pra um litinho de drepo Os amiguinhos, os bebês Todos Vai ficar animado Vai ficar animado Porque não adianta Não adianta ter uma festa dessa E não sair nem uma pinguinha O pessoal fica muito triste Se não tiver o aperitivo Vai desanima É verdade, é sim Tudo bem, rapaz Tudo bem E você? Manda um abraço aí pra turma Que estão te vendo Quero mandar um abraço Pra todos nós Que estamos aqui Pra quem está longe Pra quem está assistindo Que tudo seja bem-vindo De noite Esse terreiro ser lotado Por Santa Terezinha Amém Boa sorte, viu? Bom trabalho pra você Bom trabalho Vamos voltando aqui, pessoal Estamos no sítio Antes Estamos aqui na casa Tem um vinhozinho Pros tocadores Ah, tem um vinhozinho? Vinho pros tocadores Especial prazer Não pode faltar Não pode faltar Meu pai foi só pra rua Cedinho Comprar os vinhos dos tocadores Aí, obrigado, viu? Obrigado Vamos seguindo Vamos pros tocadores agora, pessoal Vamos pros tocadores 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 Música Música Ok, minha gente, aqui no Nordeste brasileiro, estamos no sítio Melancia, município de São José da Tapera, apreciando a nossa tradição, a nossa cultura raiz do sertão de Alagoas. Eu peço a todos que inscrevam-se no canal do Youtube da Pera FM, se possível, compartilhe para que a gente possa continuar mostrando a nossa cultura do Nordeste brasileiro, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mas vamos tocar mais um trechinho, rapaz, a estrada cheia de pedra e areia do meu padrinho Cícero, vamos lá. Música Música